Com as reuniões itinerantes, fazia tempo que o grupo de trabalho de turismo não se reunia aqui na sala de reuniões do CIOeste. Mas hoje, um dos tópicos abordados é a transferência de coordenação do grupo. Hoje é um dia muito importante para nós. Estaremos falando da Comissão de Assuntos Empresariais, que a gente formou recentemente. E também vamos passar o bastão para o nosso novo coordenador de Vargem Grande Paulista, nosso querido José Roberto, que estará assumindo os trabalhos a partir de janeiro. Agradecer aos meus colegas secretários pela confiança que depositaram em mim para assumir essa importante função aqui dentro do consórcio. E dizer que o desafio é enorme. O Evaldo fez um trabalho magnífico, um trabalho brilhante. E que eu tenho dito para eles, nós vamos trabalhar aqui agora numa comissão de coordenação. Eu estou exercendo essa figura de coordenador, mas nós vamos trabalhar como um grupo de coordenação em prol do desenvolvimento do turismo regional.